vai aqui uma dica para você desenvolver mais intuição fala que existe um cabalista chamado rosé de lublin rosé em hebraico significa o vidente de lublin e ele tinha muito poder de inspiração divina de saber o que falar para as pessoas o filho do que fazer não necessariamente de ver o futuro e ele conta que certa vez ele foi para o mestre dele e ele contou todos os defeitos das pessoas que elas escondiam ele conseguia ver e o mestre dele é bem melhor de licença falou pra ele eu gostaria que você agora me contasse o talento que as pessoas possuem que nem elas mesmas sabem que está oculto e no dia que você conseguir me contar sobre isso eu vou ficar muito feliz e ele passou muito tempo treinando isso paralelamente ele desenvolveu intuição esse é um dos grandes segredos para você também desenvolver a sua encontre a luz oculta das pessoas bom dia